Se você já assistiu o show da brilhagem, as lives que eu faço aqui no canal, você com certeza já ouviu essa música. O que é isso, learners? Júnior Silveira é o mensageiro da brilhagem com o quadro Cante Direito e hoje um Cante Direito especial porque é com a banda On Lap. Banda On Lap que canta a canção Everywhere I Go. On Lap é uma banda francesa, mas que canta em inglês, que eu curto pra caramba. O Flash, o nosso editor, me apresentou a banda. Eu gostei de cara. Vamos colocar essa música no show da brilhagem, nos nossos conteúdos, porque os caras são demais e os caras permitem colocar as canções deles sem dar aquele banish, sem banir as pessoas. Então por isso que eu gostei mais ainda. Ah, agora eu entendi. Hoje você vai aprender como cantar o refrão da canção Everywhere I Go, que significa onde quer que eu vá. Eu não vou tocar nenhum instrumento hoje, não vou tocar violão e nem o piano. Quem vai tocar é a própria banda On Lap. Hey guys, how's it going? Hi everyone, this is On Lap from Paris and today we are just shooting a little video for our project with General Silveira. I'm Flo and I play guitar and back vocals for the band. I'm Frank and I play bass guitar. I'm Andrea and I play drums. And piano. So, are you guys ready? Let's go! Ok. Why would I escape? Everywhere I go, you know where I belong. Can anyone just tell me where I'm going? Cause everywhere I go, I'm always on my own. Can anyone just catch me before I drown? Can anybody make me feel like I'm not as a stranger tonight? Então, essa parte aí, ó, Everywhere I Go. Everywhere I Go. Você consegue falar essa palavra? Everywhere. Consegue? Everywhere. Everywhere I Go. Fala aí. Agora, cantado. Everywhere I Go. Everywhere I Go. Onde quer que eu vá. Próxima parte. There's nowhere I belong. Olha só, hein? Não trava a língua, né? There's nowhere. There's nowhere. Conseguiu falar? There's nowhere. There's nowhere I belong. Não há nenhum lugar que eu pertença. Não pertenço a lugar nenhum. Algo do tipo, né? A tradução. Então, ó. There's nowhere I belong. There's nowhere I belong. O nowhere, ele muda, né? De entonação. There's nowhere I belong. Parece uma coisa só, né? Nowhere I belong. Próxima parte. Can anyone just tell me where will I find? Olha como o inglês é sensacional. Parece que... Can anyone just tell me? É uma palavra só, né? Can anyone just tell me? Aí você canta juntando tudo. Can anyone just tell me? Can anyone, can anyone, can anyone, can anyone, can anyone just tell me? Where will I find? 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 Mas eles cantam where will I? Ó, will I. Parece um nome. Ô, will I, chega aí. Where will I find? Where will I find? Can anyone just tell me where will I find? Que significa, você pode me dizer onde eu encontrarei? Cause everywhere I go E aí, repete, né? Everywhere I go. Everywhere I go. Sem muito segredo. A próxima parte. I'm always on my own. I'm always on my own. I'm always on my own. Parece que é tudo junto, né, meu? I'm always on my own. I'm always... I'm always... I'm always on my own. Vamos lá. I'm always on my own. Que significa, eu estou sempre comigo mesmo. On my own. Eu mesmo, comigo mesmo. Tô sempre comigo mesmo. Tô sozinho comigo mesmo. Can anyone just catch me before I drown? Can anyone just catch me before I drown? Que significa, alguém pode me pegar antes que eu me afogue? Então, can anyone just catch me? Can anyone just catch me? Parece que é uma palavra, né? Can anyone just catch me? Can anyone just catch me? Can anyone? Can anyone? É como se o N do can juntasse com o A do anyone. Can anyone? Can anyone just catch me? O T do just quase não é pronunciado, né? Just catch me. Can anyone just catch me? Before I drown, before I drown. Olha o Y, como é, né? Ganha aquela... O que eu fiz? O Y, ele dá uma subida, né? Before I drown. E o final. Can anybody make me feel like I'm not a stranger tonight? Can anybody make me feel like I'm not a stranger tonight? Can anybody? Can anybody? Olha lá. Can anybody? O N do can junta com o A do anybody. Can anybody make me feel, make me feel... Tudo junto. Make me feel like I'm not, like I'm not, like I'm not a stranger tonight? Can anybody make me feel like I'm not a stranger tonight? Olha, esse refrão aí é curto, mas é um refrão ótimo pra treinar a pronúncia. Principalmente a ponta da língua, né? Encostando no céu da boca e voltando, enrolando. É muito legal. Se você conseguir cantar esse refrão em inglês, olha, você vai captar muita coisa de pronúncia do inglês. Mas, assim, claro que a pronúncia vai ficar perfeita. Mas você vai conseguir, sabe, ter aquela manha, aquela malícia de entender o link das palavras, a língua no céu da boca. Você vai articular melhor os músculos, né? Da sua mandíbula aqui, ó. Tudo vai ficar... Você vai conseguir começar a entender como é que funciona a parada. E agora que você já captou o esquema do refrão de Everywhere I Go, está na hora de você me dar um tostão da sua voz e cantar direito junto com a própria banda On Lap, e eu também vou cantar, Everywhere I Go. Are you ready? Let's go, everybody! Come on! Why would I escape everywhere I go? The nowhere I belong. Can anyone just tell me where would I find? Cause everywhere I go, I'm always on my own. Can anyone just catch me before I drown? Can anybody make me feel like I'm not as a stranger tonight? Very good, guys! On Lap, thank you very much. Merci! 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 You guys are awesome. I love your songs. Keep doing this amazing job, ok? And when you come to Brazil, you guys will be so welcome to be here on my channel, ok? Like in this video to be happy. Don't forget to subscribe to this channel. Give a little bell on Instagram. Give two little hearts in this video. Comenta aqui embaixo, compartilha com um amigo seu. Está no Facebook? Joinha, curta a página, compartilhe nos grupos de WhatsApp. E não se esqueçam de se inscrever no canal do On Lap, dessa banda fantástica. Também sigam o Instagram deles, tudo o que vocês puderem do On Lap, que é uma banda da brilhagem. Vai na minha que você brilha. So, that's it for today. Thank you very much, guys, for watching. E lembrem-se, todos vocês, lembrem-se! See you around! Bye! It's everywhere I go!